O que é o time feminino do Arsenal? O que é o time feminino do Arsenal contra Juventus? Os visitantes passearam em campo, jogando nos seus domínios no jogo de ida. Hoje só precisam administrar o resultado para avançarem de fase. E a escalação do Arsenal para o jogo. O time da Juve está confirmado para o jogo. Obrigado, aproveite o jogo. Autoriza a árbitra, a bola rolando. Vamos nessa! Falta! E de pica para cartão, quero ver a arbitragem. Entrada dura. Sai o primeiro amarelo do jogo. Cartão bem aplicado. Se deixa barato, ele perde o controle do jogo. Bate para o gol. Vai firme com segurança para defender a falta. Girelli, chega em Caruso. Falta, mas segue o lance e tem vantagem. Milagre! Ela fecha o gol, Caio! É isso, defesa fantástica. Miedema. Miedema para bater! Gol! Sai o primeiro gol do jogo, 1x0! Ela estava muito bem posicionada para fazer o gol. E daquela distância, tinha que pegar muito mal para perder essa. Gol! 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 Temos 4x2 na soma dos placares. Girelli. Sensacional a reação da goleira. Se estica toda, voa para fazer a defesa. Escanteio curto, a bola fica por ali. Quase foi para o chão, deu um jeito, fica em pé. Falta nela. Jogo parado. Cruzamento para a segunda trave. Só que não. Defesa tranquila. Parecia bom o cruzamento, mas a bola vai para o goleirão. Dá o toque, foi mal, só devolve. Vão descendo, ganhando o campo. Vai bem e faz a defesa. Perdeu a bola. Para o gol, Blacksternio! Pela roubada, pressão do ataque, atenção. Ela corta errado, a bola cruzada, segue viva. Termina a etapa inicial do jogo do Arsenal. Vamos nessa, rola a bola para o segundo tempo no Arsenal Bistelium. Que finta, deixa a marcação à toa. Guinelli! Olha o gol! Está aí o replay, passou como quis pela marcação. E não era fácil finalizar com a marcação em cima. Foi um gol de muita habilidade. Chuva de gols no placar agregado 5 a 2. Frida Mano avança com opção por ali. Niedema! Defende, defende bem. Substituição, vamos ver quem sai e quem entra. Escantei o batido. Tenta atirar, mas ainda tem perigo. É! Pênalti! Não dá para reclamar. Gol! Gol! Llegou bem! Colérgico pênalti! Gol! 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 5 a 4 por enquanto na soma dos placares. Que jogo! Bola enfiada! Que lance! O cruzamento fica com a defesa. Sem perigo na moral, numa boa. Rosut! E ela defende! Vamos lá! Vamos lá! Subiu a placa. Vai ter alteração em campo. E ela prefere a bola curta. Quero ver! Atenção para fazer! Penalidade máxima! E o gol! Não deu! Vai rolar a corrente! No replay, fica ainda mais claro. Não dava mesmo para a goleira chegar. Ela foi bem, acertou o canto, mas o pênalti foi no ângulo. Aí não tem como fazer milagre. Trabalhe como trabalha o narrador agora. No agregado, 6 a 3. Lá no canto alto à esquerda, você observa. Faltam 10 minutos para acabar o jogo. Rosutti. Toma, amiga! A bola enfiada é sua! Gol! De novo! O terceiro do jogo! A bola se ofereceu, o gol estava vazio. Aí ficou tudo fácil demais para meter para dentro. 3 a 2 no placar. A bola volta a rolar. A bola volta a rolar. Sai pela linha lateral e arremesso. O Arsenal perde a bola para o adversário. Olha o gol! Pegou! Linda defesa, Caio! E estava muito perto, Vilani. Que defesa! Parecia o gol certo. Termina o jogo! Temos um classificado! Oh, Caio Ribeiro! Uma classificação que acabou sendo tranquila, considerando o placar agregado. Para mim, o time foi bem superior. Provou isso em campo. E mereceu avançar no mata-mata. Segunda! Tchau! 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 Obrigado.